Deus é exagerado, ele vai fazendo, 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 fazendo E ele não para de fazer, ele vai fazendo e dando risada, fazendo e dando risada Fazendo e dando risada e pulando A Santíssima Trindade vive pulando, como diz Sofonias capítulo 3 Que Deus vive pulando e dançando, chacoalhando tanto da risada, fazendo milagre E mais um aqui e outro lá, outro lá, outro lá E nós dão lá É, tá achando que vai chover hoje Primeira marca do amor de Deus Exagerado Segunda marca do amor de Deus Talvez por isso a gente não dê tanto valor Silencioso Uma flor quando se abre não faz barulho O sol quando se põe não faz barulho Deus faz tudo no silêncio Um bilhão de árvores crescendo não faz barulho Uma árvore caindo, ela faz barulho e vem rabiantando tudo que está pulado Por que que a gente come mais ovo de galinha do que ovo de pata? A galinha faz propaganda Ela bota A pata larga o ovo lá e vai embora Carpa Vocês sabem o que é que é carpa? Carpa é um peixe A fêmea, a peixa Quando chega na época de ela botar os ovos Se estiver numa lagoa, a gente chega a enxergar Porque ela chega a levantar a cabeça para fora da água E ela vai numa velocidade imensa Correndo dentro do lago E soltando ovos Ela chega num dia a colocar 5, 6, 7 mil ovos E aí vai grudando assim no água a pé Na beira do matinho E depois vem o macho e vai soltando o espermatozoide para fecundar E vira as alevinas Então a carpa, ela bota aí 6, 7, 8, até 10 mil ovos num dia Um dia estava a carpa Sossegada, nadando Quando ela começa a escutar aquela barulheira lá fora Ela botou a cabeça para fora e viu uma galinha E a galinha batia a asa A carpa falou Ô dona galinha O que é que a senhora está berrando tanto? A galinha olhou orgulhosa e falou Eu não soube? Falei, não Botei um ovo A carpa olhou para ela e falou Ah, meu Deus do céu Já pensou se eu fosse berrar assim em cada ovo que eu botasse? Está cheio de carismático, galinha Bota um ovinho de nada Ah, dá um ovinho de galizé Vai fazer isso na hora da novela para ver a manhaca na orelha dele Mas na igreja, no encontro, pode Aí levanta, anda para lá, anda para cá E não está nem aí Agora a hora que falou Vai começar a hora dos milagres Vem tudo correndo Amém? Amém